Olá, meu nome é Caio, sou gerente da Academia Competition aqui no Brasil. Estou aqui para dizer que a gente usa a balança peso fácil em três das nossas unidades e estamos muito satisfeitos com os resultados que a gente vem obtendo. Os clientes estão adorando porque eles melhoraram e potencializaram o conhecimento deles em relação ao próprio peso corporal. E isso está ajudando muito na busca dos resultados, seja os resultados do emagrecimento ou até a aquisição de peso no caso da hipertrofia. Também está melhorando muito na questão do conhecimento da própria hidratação durante o treino. Tudo isso só ajuda e potencializa os resultados que os clientes vêm adquirindo. Outro ponto que eu destaco em relação à balança é o site que nos é oferecido para administrar a balança que nos oferece número de usuários, quantas pesagens aconteceram naquele mês e etc. A balança sofre alterações e melhorias contínuas, o que também é um fator muito bacana e que a gente vê com bons olhos aqui na Competition. A balança peso fácil está mais do que indicada para todos os agentes que tendem a oferecer um serviço em relação à melhoria e à qualidade de vida. Um abraço!